Bárbara Norton de Matos mostra-se incrédulo a preço de jantar em Saigão. Bárbara Norton de Matos rumou ao Vietnã já no passado fim de semana, só com uma mochila. E desde aí tem mostrado como são os seus dias nesta aventura. A atriz, preocupada com a gestão financeira, tem demonstrado o baixo custo de vida em Saigão. Além disso, confessou até que o dinheiro que paga por um dia de limpezas em casa Dá para viver agora uma semana nesta cidade. Esta terça-feira, 7 de fevereiro, Bárbara Norton de Matos mostrou aos seguidores o que jantou com uma amiga e confessou que estava surpreendida, o praia do parque daqui. Com a grande diferença que a conta foi 15 euros casa. Inacreditável. Com bebidas ótimas. Prato principal e sobremesa. E ainda acrescentou, se comermos em restaurantes típicos daqui os preços são entre 3 e 6 euros, revelou.